O amor, ah, essa raposa! Quem dera o amor não fosse um sentimento, mas uma equação matemática. Eu linda, mas você inteligente igual a dois apaixonados. Mas não é assim que funciona. Ninguém ama outra pessoa pelas qualidades que ela tem. Caso contrário, os honestos, os simpáticos e não fumantes teriam uma fila de pretendentes batendo a porta. O amor não é chegado a fazer contas, não obedece a razão. O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar. Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano. Isso não são referências. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que ele provoca. Ama-se pelo tom de voz, pela maneira que os olhos piscam, pela fragilidade que se revela quando menos se espera. Amar não requer conhecimento prévio nem consulta ao SPC. Ama-se justamente pelo que o amor tem de indefinível. Honestos existem aos milhares. Generosos têm as pencas. Bons monstoristas e bons pais de família. Tá sim, ó. Mas ninguém, ninguém consegue entender as leis que o amor impõe para os nossos corações ficarem inteiramente apaixonados.